Bom dia, gente! Depois de várias vezes tentando gravar o vídeo, eu consegui. Bem-vinda a mais um vídeo. Hoje é segunda-feira, 1º de novembro, e é feriado aqui em França, né? Hoje o Gabriel tá em casa, tá organizando lá embaixo, né? Algumas coisas. E eu vou dobrar roupa hoje. Anterior eu fiz faxina, lavei roupa, né? E fiquei de dobrar. Então, deixei pra dobrar hoje, né? Porque eu tava aguardando as outras ficarem secas. Vou mostrar pra vocês um... Não é bem um armário, né? Que o Gabriel fez. Eu tinha falado um armário, mas não. É tipo uma mesinha, né? Que ele fez ali pra guardar minhas linhas, né? Porque como a gente mudou aqui, ó, que era onde ficava o negocinho com as minhas linhas, aí não tem mais, né? Então, ele fez aquela mesinha que serve tudo pro computador dele, como com a minhas linhas. E eu vou mostrar pra vocês. Essa mesinha aqui, ó, tá vendo? Serve pro computador dele, tá? A bagunça dele ali, ele vai ter que arrumar, né? E ali embaixo eu vou colocar minhas linhas, né? Não sei se vai dar, né? Porque ainda tem uma caixa que vai ali embaixo. Aí eu vou pôr ali, vou limpar, né? Ali embaixo, minhas linhas já estão aqui, ó. As bichinhas. E vou colocar ali embaixo. Então, mas antes, eu queria falar uma coisa. Quem é antiga aqui sabe que eu só gravo vídeo de segunda a sexta, né? Eu não gravo... É, sábado e domingo, gente, eu não vou em vídeo de ninguém, tá? Sábado e domingo eu tiro pra mim e meu marido, tá? Então, assim, eu não vou em vídeo de ninguém sábado e domingo. Eu só vou nos cantinhos das pessoas de segunda a sexta só, gente. Por quê? Porque a minha vida não é só youtuber, né? Tenho vida pessoal também, como vocês também têm. Eu não vivo 24 horas no youtuber, tá? Então, eu queria deixar aqui registrado. Gente, eu só visito os cantinhos de segunda a sexta. Sábado e domingo é só pra mim, meu marido e minha família, né? Tá no Brasil que eu converso com meus filhos e tudo, tá bom? Então, assim, se eu demoro aí, gente, não se preocupe. Eu vou no cantinho de cada um, tá? Se eu demoro um dia, dois dias, mas eu vou. Por quê? Porque é muita gente, né? E eu acho que ninguém aqui que tem mais de mil inscritos consegue visitar todo mundo, né? É complicado porque vai aumentando cada vez mais, graças a Deus, né? E fica mais complicado. Mas não se preocupe, eu vou no cantinho de vocês, tá bom? Então, vamos lá dobrar roupa comigo. E aí 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 Gente Gente Já finalizei ali a arrumação Vou mostrar pra vocês Ah, gente Ficou assim, né? Provisoriamente Porque o espaço ficou bem pequeno, né? Ó Deixei algumas coisas embaixo, ó Numa sacola protegida, tudo Mas, ó Ficou assim, ó Até realmente a gente ter um lugarzinho melhor pra colocar, né? Ai, cansei E aí 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 Grava, vai, grava, 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 mostra aí, mostra, mostra Diz 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 Por que que tá saindo, Mariana? A vapa É Gente, voltei Gente, voltei É Eu tinha mostrado pra vocês A organização ali das linhas, né? Já almoçamos Já tomamos banho E fomos Dar uma volta Era pra ser só uma volta, gente Mas a gente A gente não vale nada, né? Passamos no mercado e comprou várias coisas O Gabriel tá aqui olhando pra minha cara Não sei porquê Quer escudir o porquê? Cala a boca Quer escudir o porquê? Olha lá, pessoal A maior pessoa tem ver, olha só Vai fazer um café? Vai Oi É Então, gente Passamos no mercado Olha, amor Vou pedir Também se usa Pacha agora, amor Tá bem É Passamos no mercado E eu mostrei um pouquinho da rua pra vocês, né? Vocês viram que não Tinha uma alma viva na rua, gente Aqui é feriado, né? Como eu tinha falado É feriado hoje aqui É Dinheiro finado, né? A Maulinha foi visitar, né? As pessoas que já partiam Vocês viram como tava Nublado, né? Aquela chuva todinha Na hora que a gente entrou no mercado E tava no mercado Não foi, amor? Choveu A gente nem deu por ela Quando a gente saiu Tava tudo molhado O carro todo molhado Falei Eita Ainda bem que a gente tava dentro do mercado Bom É Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou A gente foi no Lido Né? Eu comprei essa Salsicha e fumei Olha É parecida com aquela calabresa Que a gente tem no Brasil Tá vendo? Comprei ela, gente Finalmente encontrei uma coisa parecida, né? Pra pôr no feijão Que eu gosto De colocar Linguiça no feijão Porque dá aquele sabor Especial, né? Comprei também Essas daqui Pra assar, né? Às vezes também Gabriel faz no churrasco Não sei quando Quando ele vai fazer Mas ele faz Peguei ovo Espera aí Peguei uma bandeja de ovos, gente Aqui vem 30 ovos Né? Que é? Pegamos Ai Esqueci Eita, deu um branco Hamburguer Carne de hamburguer Né? Eu gosto desse daqui Que ela tem um negocinho Tem um molho, né? Que vem dentro É um yogur de cebola Vem de cebola Molho de cebola dentro dela, né? Muito gostosa É E quer feijão? Tem feijão de carne Você, né? Tudo que tem aqui Quem me fez conhecer Foi você Peguei brócolis, gente Eu amo brócolis Peguei uma porcariazinha Vamos dizer assim Uma besteira, né? Peguei uma besteirinha Dessa aqui Um salgadinho Uma vez na vida Pode Não tem problema E faz muito Nossa, faz o que? Um ano que eu não como salgadinho? Então Não serve mesmo Há pouco tempo Então Não Faz tempo, amor Porque geralmente Quando eu come Quando eu vou pra praia Alguma coisa Ou então Quando a gente viaja Foi um porrinho É Que mais eu peguei? Agora você vai comer também Por exemplo Caki Pegamos caki de novo Porque eu amo caki Gente Peguei ovo de codorna Dessa vez eu peguei Duas bandejinhas Por quê? Estava 99 centimos, gente E esses ovo de codorna Aqui é caro pra caramba Tinha outro lá Que vinha 18 Tava 2 Nossa Por que o outro era diferente? Tinha 18 Tava 2,30 É só o calibre maior Não, não, não Ovo de codorna É um tamanho só Que eu saiba Claro que não Tá, quer? Por que tem ovo de galinha Mais cada um dos que os outros? Porque tem a galinha Da pena branca Galinha de capoeira E galinha de granja E os codorna Deve ser meu Peguei uma coisa Que eu gosto Muito também Que não faz muito bem a saúde Porque é conservado Ele conserva Pensa que ozinho conserva já Ai, gente É muito bom No Brasil Eu comia tanto Pegamos pão Peguei cenoura Porque esquecemos Do bagulho ali É, no lido Ah Oi E pegamos um saco de arroz De 4,5 kg Falaram, gente Muita gente Que vive aqui Alguns brasileiros Vamos dizer assim Falam que na França Não existe arroz De 5 kg É mentira É mentira Existe em toda a Europa Arroz de 5 kg Embora que essa aqui É de 4,5 Mas tem sim De 5 kg, gente É muito caro Mas tem Né No lido Foi isso aqui Ah Tem uma coisa especial Que eu peguei no lido Gente Olha Eu peguei uma botinha Pui Eu peguei uma botinha Pui inverno, gente Olha que linda Bem fofinho Quentinha Pui inverno Olha o inverno Vendo Foi inverno Essa daqui É valente Essa vai durar As minhas já duram No lido, gente Deu 49,37 Só no lido É Depois Ah, eu não peguei Essa nota do Do O jantar-sino Passamos no mais caro Que chama jantar-sino A gente tinha passado Primeiro lá, né Depois que a gente passou No lido Lá eu peguei Esses lencinhos Melecidos Pra banheiro Aqueles infetantes Tá vendo Um pato Chama canar Diz que mata 99% Ficla 9 De bactéria Não lava não O sal E Ah, gente No lido Também Eu tinha esquecido Olha, eu peguei Esse creme de leite Aqui, ó Integral Fala que é integral, né Eu quero fazer chantilly Todos os creme de leite Que eu pego aqui Não faz Não presta Ai, não sei No jantar-sino Pegamos uva de novo Gente Porque sim A gente aproveita Quando tem Bom, Gabriel não pegou a nota Mas deu 16 e pouco 17 euros No jantar-sino Bom, gente Olha, minhas comprinhas Foram essas, né Minha botinha linda Bem fofinha Bem quentinha Olha, ela tem um detalhezinho Aqui, ó De botão, tá vendo Tá vendo Minhas compras Ah, eu peguei também Um misto De pão de chocolate Com croissant Tá vendo E também pegamos Um pastel de nata Mas a gente já comeu A gente já comeu Porque a gente é desse, gente A gente é desse A gente come mesmo Olha, gente Então foi isso Que a gente comprou Eu vou finalizar o vídeo agora Espero que vocês tenham gostado Um pouco de me acompanhar Aqui no meu dia, né E das minhas comprinhas Se vocês gostaram, gente Deixem um gostei aí Pra me ajudar Se inscrevam no canal Um beijo E fiquem todos com Deus Tchau Até o próximo vídeo